Janeiro é mês de férias e você que vai voltar às aulas pensando aí para as suas crianças, vem aqui no Palácio dos Armarinhos que você vai encontrar todo o material escolar voltado à linha de artesanato. E olha, aqui você vai encontrar com preços super legais, com uma variedade e o melhor de tudo. Se você estiver procurando tintas e pincéis, aqui você vai encontrar botões também, você vai encontrar lãs coloridas, tem também as penas de galinhas coloridas, tem tecidos e juntas, além disso tem as colas de todos os tipos. Aproveita também que agora no mês de janeiro, a partir do dia 16, vai voltar os cursos de artesanato. Então aproveita, já dá uma ligada aqui, já se prepara e já vê o que vem de novidade. Sem contar que é uma loja ampla, moderna, olha, super tranquilo de você fazer as suas compras e ainda um atendimento diferenciado. É ou não é, seu chá de estilo 2017 já? Com certeza, e aqui no Palácio continua o nosso excelente atendimento. Aproveita, passa aqui Luiz Pereira Barreto. 235. Telefone. 3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aproveita, aqui é o lugar certo para voltar às aulas. Corre aqui. Aproveita, aqui é o lugar certo para voltar às aulas. Aproveita, aqui é o lugar certo para voltar às aulas. Aproveita, aqui é o lugar certo para voltar às aulas. Aproveita, aqui é o lugar certo para voltar às aulas.